Após a aprovação da reforma trabalhista sancionada na última quinta-feira pelo presidente Michel Temer, as possíveis alterações na lei geraram uma série de dúvidas entre empregadores e empregados. Entenda melhor os principais pontos que serão alterados na matéria a seguir. A reforma passa a valer dentro de quatro meses e o projeto altera mais de 100 pontos das leis trabalhistas. O documento toca em dez pontos da reforma, entre eles o trabalho intermitente, a jornada de 12 horas por 36 e o trabalho em condições insalubres das gestantes e lactantes. A jornada de trabalho diária é de oito horas, com a reforma poderá ser de 12 horas com 36 de descanso. Já a jornada semanal e mensal permanecem iguais, com 44 e 220 horas respectivamente. As férias atualmente podem ser parceladas em até duas vezes, porém a menor não pode ter menos do que dez dias. Com a reforma ela poderá ser parcelada em três, a maior com no mínimo 14 dias. A contribuição sindical é descontada da folha de pagamento de todos os funcionários, porém com as mudanças ela se torna facultativa. As gestantes e lactantes são afastadas de quaisquer atividades. Após a reforma, as gestantes serão afastadas apenas de atividades insalubres e o afastamento para as lactantes é condicionado a atestado de saúde. O trabalhador tem direito a um descanso de uma a duas horas para a jornada padrão. Com a nova lei, o intervalo deve ter no mínimo meia hora e deve ser negociado entre empregado e empresa. Normalmente a rescisão de contrato de trabalho de mais de um ano só é considerada-se homologada pelo sindicato. Com a reforma ela poderá ser feita na empresa, na presença dos advogados do empregador e do funcionário. Atualmente a remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária correspondente ao salário mínimo e auxílios e prêmios integram os salários. Com as novas regras, o pagamento do piso não será obrigatório na remuneração e auxílios deixam de integrar o salário. Lembramos que parte do texto pode sofrer alterações.